Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente está aqui na nossa plantação de mandioca, macaxeira ou aipim, como muita gente conhece. Cristiano está ali, ele está fazendo a limpeza para arrancar um pé de mandioca para nossas porcas, o nosso alimento alternativo. No vídeo de hoje pessoal, a gente vai estar trazendo para vocês dicas muito simples para você estar produzindo muita mandioca ou macaxeira como as nossas aqui. Como vocês podem ver ali, o Cristiano vai arrancar esse pé, ela está bem grande e bem bonita e ela tem em torno de 7 a 8 meses pessoal. Bom pessoal, muita gente vem me perguntando lá no nosso Instagram ou até mesmo aqui nos comentários que tem algumas dúvidas sobre a questão da mandioca pessoal. Porque vocês sabem que a gente já falou em alguns vídeos que fazer a poda dela é muito importante, despontar ela. Por quê? Se você fizer esse desponte, ela vai estar ajudando a crescer a raiz. Se você deixar só o pé e não fazer desponte, a raiz não vai crescer, vai crescer somente o pé. Então se você quer ter uma boa produção de mandioca ou macaxeira, é só você fazer isso. O desponte, depois dos 7 a 8 meses que você plantou sua mandioca, faça o desponte que a raiz vai crescer bonita como a nossa. Você vai ter um bom resultado, assim como a gente obteve. Bom pessoal, então como vocês podem ver, a gente tirou um pé aqui de mandioca ou macaxeira como muita gente conhece. Essa daqui pessoal é uma mandioca que a gente plantou há pouco tempo. Está indo aí para em torno de uns 8 meses, né Elayne? Isso. Faz uns 8 meses que a gente plantou essas macaxeiras aqui. A gente já tem umas bem grossas aqui, bem bonitas. E hoje, a gente que está trazendo esse vídeo aí, vai estar trazendo dicas simples de como você plantar, cultivar a mandioca, macaxeira ou aipim, como muita gente conhece. Aí no seu sítio, na sua propriedade e o BT, uma ótima produção. Bom pessoal, para a gente chegar aqui, na hora de estar colhendo essa macaxeira, em torno aí de 8 meses, a gente fez um processo bem simples. Igual eu falo para vocês, a gente aqui no sítio, a gente não usa adubo químico. A gente procura usar restos de folhas que a gente tem aqui nas nossas frutíferas, que caem e a gente ajunta. A gente trabalha com a pecuária leiteira, sempre tem restos aí de palha de milho que sobra lá da silagem, que às vezes estraga. A gente também procura estar utilizando adubo de vaca, ou você pode estar utilizando aí, no caso, esterco da vaca. Você pode estar utilizando esterco da galinha, ou até mesmo tem gente que utiliza o esterco de cabras, né pessoal? Para você estar fazendo o processo de estar adubando o local onde você vai estar plantando. No caso aqui a gente utilizou esterco de vaca, que a gente tem aqui em abundância. A gente recolhe, traz aqui nesse terreno onde a gente planta, e depois, quando a gente faz o processo bem certinho, a gente planta. Mas uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês hoje, uma dica que vai ajudar vocês e muito a obter um resultado igual a gente obteve aqui, é a questão da maniva, pessoal. Tem muita gente que fala que na hora de tu estar escolhendo a maniva, pouco importa a parte que você vai estar tirando. E eu vou te mostrar nesse vídeo que você tem que tirar a maniva corretamente para obter um resultado desse. Nada adianta você adubar, fazer o processo todo, se você não escolher a maniva correta. Eu estou falando em alta produtividade, né pessoal? Aqui, igual eu falei para vocês, a gente já colheu até 24 quilos por cova, por pé, plantado. A gente está com essa rosca em formação, ela vai poder chegar em torno de um ano, um ano e pouquinho, até 30 quilos de mandioca. Então pessoal, vamos falar um pouquinho da maniva. Qual seria a maniva correta? Eu vou cortar uma aqui, pessoal. O pé aqui da mandioca seria isso daqui, né pessoal? Para você estar escolhendo uma maniva corretamente, igual eu sempre falo nos vídeos para vocês, tem gente que fala que tanto faz, você pode pegar a parte de cima, a parte aérea. Tem gente que fala que você pode pegar desde essa parte de baixo, que você arranca bem pertinho ali do pé. Mas não é assim, pessoal, que funciona. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente obteve esse resultado aqui na nossa plantação de mandioca. Igual eu sempre digo para vocês, pessoal, essa parte de baixo, que é a parte aqui que fica mais perto da terra, ali onde a gente arranca, essa partezinha aqui, pessoal, isso daqui, como vocês podem ver, tem muito pouca gema. Olha, dá para contar quantas gemas tem. Agora você já pegando aqui, mais para o meio, aonde que vai ser os brotos, que a gente conhece no Rio Grande do Sul por gema, né pessoal? Ou o olho, como muita gente conhece, o olho da mandioca. Onde vai ser os brotos, para depois seu pé de mandioca crescer e produzir aí as raízes? Aqui já tem bastante, olha a quantidade que tem aqui. Então essa partezinha de baixo, pessoal, vocês sempre descartem fora. Ela tem muita poucas ali gemas, então os brotos vão sair mais fracos, seu pé de mandioca já vai se desenvolver menos. Essa parte aérea, pessoal, tem muita gente aí que faz vídeo, fala que a parte aérea é um método revolucionário que dá muita mandioca. Eu tenho um vídeo aí no canal, e a Elayna a gente fez, aqui na propriedade a gente fala, porque a gente já fez a experiência. A gente plantou um ano com a parte aérea e aí a gente tem mandioca de quatro anos aqui na nossa propriedade. Plantamos com a parte aérea, plantamos a mandioca deitada e plantamos ela em pé. E a parte aérea aqui para nós, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, foi a menos que deu. Então, como vocês podem ver, pessoal, olha a quantia de olho aqui que tem o de gema. Nessa parte aérea tem dois. Então, com certeza, esse pé de mandioca vai se desenvolver menos, vai demorar mais para desenvolver. E como consequência disso, as raízes lá embaixo, quando formar a mandioca, vai estar dando menos por cove. Então, essa parte aqui a gente também vai estar descartando. Essa parte do meio, pessoal, da mandioca, como vocês podem ver, é a parte ideal para a gente estar plantando. É a parte onde tem mais olhos aqui, no caso as gemas, onde que vai sair mais mudas na hora de tu plantar. E é onde o seu pé de mandioca vai vir mais rápido. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que a Elayna a gente fez uma experiência aqui na propriedade e deu resultado. Que foi essa mandioca que a gente tem aqui, pessoal. A gente fez assim, essa parte aqui, a gente já plantou umas outras áreas e desse modo que eu vou ensinar para vocês, entendeu mais. A gente costumava plantar em um palmo, né, pessoal. Tirar as manivas aqui, a muda, para estar plantando em torno de um palmo. A gente tentou fazer aí, a gente viu um trabalho na plataforma, há mais ou menos um ano e pouco atrás. E a gente resolveu fazer esse tipo aqui que a gente fez essa roça que está em formação. A gente plantou, ao invés de um palmo, pessoal, a maniva, a gente alongou ela e plantou dois palmos. Então, mais ou menos assim, pessoal, vamos dizer uns 30 centímetros. Uns 30 centímetros, a gente plantou a maniva mais longa. Plantamos elas assim. O porquê disso, pessoal? Como vocês podem ver, quanto mais brotos aqui, no caso, sair no pé ou gemas, né, pessoal, tiver, mais o pé vai crescer forte. Vocês sabem que na época aí que você vai plantar na formação da roça, você sempre acaba perdendo algum olho desse aqui, algum broto você vai perder. Então, quanto mais brotos tiver, você fazer uma maniva um pouquinho mais longa, mais o pé vem, né, pessoal, bonito, mais forte, com certeza, e vai produzir mais raiz. Outra coisa que a gente notou plantando assim, a maniva um pouquinho mais alongada, é que ela dá mandioca nos dois lados, pessoal. Façam o teste aí, que vocês vão ver. Ela dá mandioca tanto no lado da parte de cá, quanto na outra parte de cá. Você plantando ela mais curta, às vezes, ela dá só num lado. Tipo, ela dá nesse lado aqui, forma o pé pra cá e pra cá, e nesse lado não dá. Então, pessoal, façam o teste na propriedade de vocês. Planta uma maniva um pouquinho mais longa. Sempre lembrando que é importante você escolher uma maniva de qualidade, uma maniva que tenha bastante gemas, que com certeza você vai obter resultado aí em uma excelente produção de mandioca. Outra coisa muito importante, que eu sempre falo nos vídeos pra vocês, quando você vai plantar a mandioca, façam o teste, pessoal. Dá uma batidinha assim, com um facão, com uma faca, que se a maniva for boa, ela vai tá largando esse leite aqui. Isso daqui você vai plantar, ela vai nascer com certeza. Se você fazer esse teste aqui, pessoal, e não sair esse leite aqui, com certeza, você vai tá perdendo essa maniva aqui. Você vai plantar e não vai obter um bom resultado. E como vocês podem ver, então, pessoal, tá aqui o nosso pé de mandioca. A gente obteve um ótimo resultado, igual eu falei pra vocês. Lembrando, pessoal, que essa plantação, essa roça, tá em formação. Isso daqui vai dar mais frutos ainda. Igual eu falei, hoje tá dando em torno de 23, 24 quilos por cova. A gente vai chegar a 30 quilos, se Deus quiser. O que você tá trazendo esse vídeo, igual a Elaine, a gente sempre fala, procurando ajudar, mostrar as experiências que a gente faz na propriedade e que dão certo, que dão resultado. Então, por que a gente não compartilhar com mais pessoas? Você que comprou seu sítio, sua chacra aí, faça esse teste que com certeza você vai obter resultado. Se você tem um amigo, de repente, que vai iniciar uma chacra, um sítio, vai querer cultivar mandioca, tá em dúvida, compartilha o nosso vídeo aí pra tá ajudando ele, pra ele obter resultado aí no seu sítio, na sua chacra. Quero deixar um abraço a todos os inscritos. Quem tá chegando no canal pela primeira vez, faça o convite pra se inscrever no canal. De repente você já acompanha o nosso trabalho e não é inscrito. Também convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like. Um abraço a todos os inscritos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.